Atlético de Madrid ainda não recebeu nenhuma proposta oficial por Diego Costa. Notícia muito boa para o Grêmio, que ainda nutre esperanças em contratar Edson Cavani. É o destaque deste vídeo no canal do Vaguinha. Tudo bem, pessoal? Grande abraço a todos! Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos, hein? Tem informação muito importante que vem lá da Espanha e que pode ser interessante para o torcedor gremista. Eu tenho uma fonte muito boa que tem trânsito lá no Atlético de Madrid. Essa pessoa mora na Europa e tem trânsito lá no Atlético de Madrid. Estou recebendo muitas informações sobre Diego Costa. Antes de eu falar sobre isso, clica aqui no vermelhinho, aqui ou aqui, inscrever-se, deixa o joinha, Faça o canal do Vaguinha crescer para receber todas as informações sobre Grêmio, Internacional, Futebol Nacional, enfim, muitas entrevistas que a gente está preparando aí para o canal. Em breve a gente vai soltar muitas entrevistas interessantes aqui no canal do Vaguinha. É isso, pessoal. Nesse vídeo, informação expressa aqui. Eu tenho uma fonte muito importante que tem um trânsito bacana dentro do Atlético de Madrid. Essa pessoa mora lá na Europa e é muito bem relacionada com os jogadores do Atlético de Madrid. Uma pena que eu não posso revelar o nome dessa fonte para vocês. Mas ela está lá e está acompanhando esse ambiente todo que cerca a contratação ou a possível contratação do Edson Cavani lá pelo Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, o atlete, negociou, contratou o Luiz Soares. E a ideia do técnico Diego Simeone é contratar Edson Cavani. Ele quer essa dupla de ataque para a próxima temporada vestindo a camisa do Atlético de Madrid. Entretanto, isso não é nenhuma novidade, o Atlético só vai conseguir contratar o Edson Cavani, ter esses dois jogadores juntos, se negociar o Diego Costa. E aí que entra a informação que recebi há pouco. O Atlético de Madrid não tem nenhuma proposta oficial. recebe algumas sondagens, mas os clubes se assustam com a pedida salarial de Diego Costa. E essa informação que tenho é de uma fonte muito próxima ao próprio Diego Costa, que disse o seguinte, não tenho proposta porque o meu salário é muito alto, muito difícil de eu sair daqui neste momento. Bom, essa informação é muito boa para o ambiente tricolor, para o contexto tricolor. Especialmente para aqueles que ainda acreditam dentro da direção do Grêmio que é possível sim contar com o Edson Cavani. O que está acontecendo? O Grêmio está esperando essa definição. Dia 5, fecha a janela de transferências lá na Europa. E se não acontecer uma situação boa para o Edson Cavani no futebol europeu, ele vai voltar para a América do Sul. Isso já foi dito por ele, pelo irmão do jogador, o Gulli, o irmão do Cavani. E o Grêmio já apresentou o projeto. A gente trouxe aqui informações na semana passada ainda sobre o salário que o Grêmio ofereceu e o projeto que o Grêmio apresentou para o Edson Cavani. Então é isso, contagem regressiva e olho na situação que envolve o Diego Costa. E a informação deste momento é essa, muito positiva. O Diego Costa tem um salário altíssimo e isso está afastando os clubes do futebol europeu. Se o Atlético não conseguir negociar o Diego Costa, não tem como pagar a contratação do Edson Cavani e muito menos não vai ter como segurar esses dois jogadores no elenco ou manter esses dois jogadores no elenco, ainda mais agora com a chegada do Luiz Soares. Vaguinha está de olho, está acompanhando tudo o que está acontecendo no futebol europeu e vai atualizar vocês aqui no canal do Vaguinha. Não te esquece de te inscrever aqui. Comenta aqui embaixo para que a gente possa discutir essa situação e deixa o joinha, aperta no joinha ali e vamos fazer o canal do Vaguinha crescer. Um abraço a todos. Um abraço a todos.